Dê salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo Eu ando meio pra baixo, precisando dar uma rejuvenescida na minha vida Então por isso eu comprei Realty Pot, com esse Realty Pot a sua vida pode mudar Desculpa aí véi Estava eu esses dias analisando o Tibia e tava assim né mano Caralho cuzão, o Tibia tá mó diferente antigamente né mano, não é a mesma coisa mais Antigamente era mó elegância, hoje aí tá aí mano, né, pode crer E comecei a pensar, por quê? Então veio algumas coisas na cabeça e eu separei 5 coisas que eu gostava do Old Tibia Então se você é um tibiano versão Nutella, se prepara que talvez você pense Ai é mesmo né, mó diferente Então segue com essa parada Pra começar eu estou em uma versão 7.72 Não é exatamente a versão que eu comecei, porque eu comecei na versão 7.4 Também não significa que eu era o pró da parada no 7.4, na verdade eu não entendi era porra nenhuma Olhando essa versão atualmente você vai ver que o nome do personagem tá ali que é Elite Cronos Aí você pergunta Caralho, que podre nome é podre esse? Podre? Esse era o nome do meu personagem lá pra versão 8.6 que é quando eu aprendi a jogar de verdade Quando eu comecei a fazer parte de guild, arrumar treta, resolver treta e ter um respeito dentro do jogo E isso aconteceu lá na saudosa Chimera que hoje em dia né E com isso a gente chega ao primeiro tema que é nome de personagem Acredito que muitos tibianos naquela época, quando eu ia criar um personagem, se enroscavam no nome Porque o nome tinha que botar respeito já no nome Porque era muito cabuloso passar o personagem e o outro pergunta Oh, quem passou aí? Passou o Sternonator Caralho, é um nome impactante Muito diferente de Caralho mano, quem passou aí? Olha o Luizinho Skate 13, relaxa Entendeu? Então o cara pensava em nomes, no formato do nome em cima do personagem Pra não ficar nem muito grande, nem muito pequeno Pra ficar legal na tela e quando o cara lê, entender o que tá escrito Hoje em dia já não é tão assim Hoje em dia os caras, meu pau te ama Jesus de mobilete Fora os caras que tem uma conta lotada de personagens com os mesmos nomes dos personagens do LOL E agora a gente levanta aqui um porém E se na época do Lorde Paulistinha existisse a troca de nome Como seria uma conversa tibiana? Oh mano, você lembra lá do Lorde Paulistinha, mano? Que depois virou Robson Ah, depois parece que virou Exterminator Knight Aí ia chegar o cara e ia falar Oh cara, eu joguei com um cara em helera lá, mas era Carlinhos Knight, parece É esse mesmo, mudou pra esse nome também Ao longo do tempo, perdia a credibilidade do personagem Porque... Quem era de verdade? Quem seria Bubble, Lorde Paulistinha, Cacheiro, Eternal Oblivion? E aí vai, quem seria esses caras se tivesse trocado de nome 85.742 vezes? Então de início aqui a gente já vê a primeira coisa que eu chamo de respeito pelo personagem E vou abordar mais isso daqui pra frente Presta atenção Estou nesse respal que é a entrada de uma Deler aqui Esse lugar, na minha época, era disputado para um Caraleo E agora você que é um tibiano Nutella, presta atenção Eu duvido muito que a geração de tibiano de hoje em dia faria isso que eu vou mostrar pra vocês Veja como que era respeito antigamente Seguindo aqui no jogo, vamos supor que eu fui o primeiro depois do SS a chegar nesse respal Então o que eu tinha que fazer? Primeiro, eu tinha que ter uma carta comigo Pegava essa carta e escrevia aqui O meu nome Elite Cronos Hunt Here Pronto, eu já disse que eu estou aqui Dentro dessa carta eu podia determinar quanto tempo eu ia ficar nessa hunt Então se, por exemplo, eu fosse ficar 2 horas Eu colocava o horário que eu entrei e o horário que eu ia sair Caso contrário, eu poderia simplesmente fazer isso O dia todo Pronto Eu cheguei na hunt, por primeiro eu tenho esse direito e faço isso Desde que eu tenha respeito Então eu fazia o que? Escrevia isso na carta, ok? Subia na hunt, soltava aqui no início da escada Ia caçar lá pra dentro, certo? É óbvio que iria vir alguém pra checar isso daqui Então vamos supor que agora eu sou uma outra pessoa que estou chegando aqui e vou checar Opa, tem uma carta lá em cima Muitos passavam direto e nem perdiam tempo Porque já viu que tem uma carta, alguém já pegou aquele lugar, certo? Mas caso você queira ficar nessa hunt, mas não quer caçar agora Você podia subir e ficar do lado da carta Dentro do respawn, ao lado da carta, você clicava, via quem é o cara Podia mandar mensagem pro cara e colocar debaixo de all day Colocava aqui ó, next, dois pontos, seu nome Dava um ok e saia fora Pronto, você determinou que se por acaso o primeiro cara que está na hunt saísse Você era o próximo E quem chegasse por terceiro aqui, ele vai olhar Puta, já tem um next aqui Ele tinha que mandar mensagem pra você, que é o primeiro lugar Checar depois o segundo E se ele quisesse esperar, ele colocava de novo aqui Next e outro nome E isso era muito respeitado na minha época Agora, vou dizer que era 100% respeitado? Não Sempre tinha os tanga frouxo que chegava e falava Peguei a carta e falou, valeu cuzão Muitas vezes o cara não era punido por isso Tinha os cara também que chegava na hunt, olhava a carta e fazia assim ó Pau no seu cu Esse era o mongol que a gente mais encontrava Só que ele era tão mongol Ele não percebia que quando ele escreve alguma coisa na carta O nome dele fica lá em cima, tá ligado? Então as vezes eu chegava na carta, olhava assim Caralho mano, tiraram minha descrição, deixa eu ver quem foi Filha da puta, mandava mensagem pro cara Não fui eu não, louco, nem passei aí Levava o hunted de graça Em muitos casos também a gente ia atrás do cara, matava o cara e ele tava com a carta Ficava hunted de novo, morria de novo ou tinha que pagar Agora nessa situação uma coisa que a gente não tolerava era Você entrou, viu que tem uma carta, você tem que mandar mensagem Se você fizesse isso, saísse de perto da carta e entrasse numa hunt Maluco, se você fosse pego lá dentro Hunted O cara conduzia você pra fora da hunt na base da porrada E se no caminho tivesse algum bicho morto Você ia pagar De 10, 50 ou 100k por bicho morto Isso é uma forma de power booze? Pra caralho! Mas também o nível de respeito do jogo era gigantesco, irmão E eu duvido muito que hoje em dia seja assim Os cara cagou, entra, sai tacando os bichos Ah, você tá na hunt, foi mal, não vi a carta Que carta? A carta já foi levada pro Luizinho Skate 13 Já vendeu, já bolou um baseado na carta E o terceiro tópico aqui que eu quero comentar com vocês é O valor de um personagem Na entrevista com o Lord Paulistinho ele fala sobre um pouco dos personagens que ele comprou E ele cita até mesmo o valor de alguns mages E esses mages eram um level 100 Então pra você comprar um personagem antigamente é muito diferente de hoje em dia No máximo quando o cara não detalha o outro vai perguntar Tem itens? Tem cacá? Essas coisas Agora veja a diferença do WoW de Tibia Se eu fosse vender o meu personagem Antigamente os cara ia procurar saber o histórico desse personagem Se ele faz parte de War, se ele já lutou, se ele já ganhou batalhas no servidor, já dominou o servidor Se esse personagem, esse nome desse personagem tem um respeito grande dentro do servidor Muitas vezes tinha até mesmo um outro cara que tava vendendo um personagem igual o seu Com skill até mesmo melhor Porém, era um Charlover O Char não tinha histórico Então o cara não comprava Preferia comprar um com histórico Com respeito já criado dentro do servidor Esse era o valor de um personagem antigamente Depois você verificava qual é outro personagem da conta Se ele tinha FW FW? Final Warning Era assim, antigamente você usava bot Se você fosse pego, você era banido por um determinado tempo Você voltava, você ficava com uma Notation na sua conta Se você pega de novo, de novo você era banido Duas Notations Já juntava aqui o Final Warning Porque na terceira era Delete Então você começava a tomar conta da sua conta E esse Final Warning durava por um ano Depois de um ano, sua conta voltava a ser limpa Ficava verdinho o seu status E você poderia usar bot de novo e ser pego mais duas vezes Mas nesse caso, a quantidade de Notation que tinha na sua conta Também pesava no valor Mas dependendo da reputação do seu personagem Do que o seu personagem já fez de bom pro servidor A quantidade de amigos que tinha Você poderia ser Final Warning Que mesmo assim, tinha um valor do caralho Só pra você entender por que que isso acontecia Porque normalmente quando você levava um Hunted Você pagava o valor do cara E não tinha essa de chorar muito Porque você pagava Porque se acontecesse alguma coisa Você podia cobrar daquele cara também Mesmo que ele fosse de uma guild dominante Alguma coisa assim Existia um respeito muito grande Dentro do jogo Então você pagava o Hunted Você limpava o seu nome Corria atrás de alguma coisa Pra cobrar também Se algum membro da guild Daquele outro cara Fizesse cagada Você podia cobrar Porque você era um cara Que fazia as coisas corretas Existia, de novo eu digo Respeito dentro do jogo Então você não queria perder o seu personagem Não era simplesmente Levei um Hunted Vou vender meu personagem Transferir pra outro servidor Trocar com qualquer outro Volto pra cá E tudo tá numa boa Não Por isso que o Duke disse Não joga mais em Elera Realmente era possível fazer isso O cara não jogava mais Ele era obrigado a criar um outro personagem Em um outro servidor Ou no mesmo E ele não fazer parte de movimento nenhum Porque a partir do momento Que ele fosse descoberto Que é o mesmo cara Tava o Hunted de novo Então pra não perder seu personagem Todo mundo fazia as coisas Dentro da Lei Tibiana E o quarto ponto Que eu quero falar com vocês aqui É o valor do cacá Na minha época Pra você ter uma ideia Um Knight level 150 Skill 8783 Nessa média Tinha um valor Base de 1500 1600 Que é mais ou menos o valor Que o Carlos pagava Nos meios dele Porém Sem addons Sem itens Essas coisas Consequentemente O cacá Valia bastante Hoje em dia Você compra por 10 reais Um cacá Dependendo da quantidade Você paga 9 reais Aquele tempo Era 150 reais Um cacá E pra você comprar Não era de qualquer pessoa Vocês repararam Que na parte do nome Na parte da Hand No valor do personagem Valor do cacá Tudo está envolvido O respeito Então eu cheguei A uma pequena conclusão Não foi somente a Sip Que estragou com o jogo Com as atualizações dela O pensamento do jogador De tibia De hoje É muito diferente Do pensamento Do jogador de tibia De antigamente O tibiano Old Só tinha Pra jogar Tibia e CS Além do que O computador Que ele tinha No máximo Era um PEN de um 4 Rodava em base De internet discada Internet discada Caso você não saiba Você só podia Se conectar na internet Depois da meia noite Porque era Via telefone Você ligava Pra um provedor Que te conectava A internet Então você ficava Ocupando o telefone A madrugada toda Da meia noite Às 6 da manhã Que é onde não cobrava O segundo pulso Você ligava pra alguém Pá Atendeu um pulso Um minuto depois Outro pulso Um minuto depois Mais um pulso Depois da meia noite Era só um pulso Então você conectava Na internet Como se estivesse fazendo Uma ligação E isso ia A noite inteira Mas tinha aquilo Sua mãe não podia usar o telefone Se ela pegasse o telefone Do gancho Pá Alô Ia estar ouvindo Desconectava E morria Então além do jogo Ser difícil A sua estabilidade Com o jogo Era mais difícil Então qualquer coisa Que você fazia Pra manter um bom agrado Seu no jogo Todo mundo Tinha esse esforço De fazer Hoje em dia Nós temos Uma caralhada De jogo Uma molecada No qual Ele olha o tibia E ele não tem A mesma essência Que o old tibiano Tinha Não estou dizendo Que antigamente Não existia o rege Mas era muito pequeno Comparado ao tibiano De hoje em dia O old tibiano Se você encontrar Com ele Num mercado Você vira amigo Você vira brother dele Então é isso A Sip mudou Um pouco o jogo Nós também mudamos Mas uma coisa Eu deixo no ar Aqui pra vocês Voltar com o tibia De antigamente Impossível E fica aquela Velha frase Pra você Você sai do tibia Mas o tibia Nunca sai de você E se você se identificou Com alguma coisa Deixa o seu like Compartilha com outro Old tibiano Se é a primeira vez Sua aqui no canal Se inscreva Seja bem vindo E se você já está Acompanhando faz tempo Ainda não se inscreveu Se inscreva E como de costume Eu digo pra todo mundo Vá tomar no olho Do corte abraço Vá tomar no olho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho